Atento todo pessoal, atento todo pessoal, seja bem-vindo ao canal O Mundo Offshore. Vamos conversar hoje comigo, eu com você, você comigo, sobre por que embarcar. Tanta gente pergunta como fazer isso, como trabalhar, é só o emprego, mas muitas pessoas embarcam mesmo, mesmo tendo salário onshore equivalentes ao offshore. Por que tanta gente se coloca em perigo, se coloca longe das pessoas que ama, se coloca muitas vezes em ambientes hostis, mas é apaixonado, praticamente viciado com a área offshore, com a área marítima. Vou tentar explicar para vocês o que eu aprendi ao longo desses anos. Talvez você vai desfazer essa mentalidade de querer embarcar, nunca mais vai querer saber o que é a área offshore, ou senão você vai se apaixonar também, depois da vinheta. Seja bem-vindo ao canal Mundo Offshore. Sou americano, criador do canal Mundo Offshore, que vem trazer um pouco daquilo que a gente vive lá no mar, ou também ao longo da trajetória que a gente faz na vida industrial, na vida proletariado, na vida do trabalhador. Antes de começar, se inscreve no canal, aperta o sino das notificações, dá o like se gostou do vídeo, se não gostou, dá o dislike, dá esse feedback e comenta, comenta o que você achou, gostaria de saber sobre a área marítima, offshore, portuária, que a gente vai tentar sanar essas roupas. Primeiramente, é claro, o nosso momento Jabal, Jabal Offshore. Com as roupas Mundo Offshore, tem um link aqui embaixo na descrição do vídeo, você compra as estampas exclusivas que a gente faz pensando, pra você que gosta, que tem interesse ou que vive no mundo offshore. Além disso, nós temos também, os únicos cursos que eu indico, eu conheço, que é o curso da Ideofshore de Hidráulica, também aprenda a falar inglês com quem trabalhou na área offshore e hoje ganhou o mundo, na E-Cópia Offshore. Tendo aqui, vamos explicar o que é ganhar o mundo, o mundo offshore. Se você acompanha o Mundo Offshore, ou tá aqui pela primeira vez, dá um pulo nas nossas redes sociais pra você ver um pouco do que é o mundo offshore. Não é fácil, não é mesmo. A pessoa que chega e fala pra você, é fácil, te enganando, tá mentindo pra te vender alguma coisa ou pra posar de um jeito que não é verdade. Ao longo desses meses, eu coloquei dezenas de desastres que aconteceram na área marítima, offshore e industrial. A gente tá trazendo muito disso pra ter uma conscientização que não é fácil, não é sonho, não é nada, país das fantasias, nada, nada é sonho, nada é fácil. Existem algumas coisas que ninguém te conta, só depois que você vive o mundo offshore, você vai compreender. Primeiramente, como eu falei, existem muitos perigos. Primeiro é o ambiente. Recebi vídeos essa semana de mar revolto, chuva torrencial, tromba d'água, ventos fortes. Fora, é a maresia que a gente é submetido. E é o sol, que às vezes o sol não vem só de cima, tendo no reflexo da água, ou senão aquela quantidade de aço inox que tem nas plataformas. Sem falar na oxidação, que as unidades também recebem, e você vive no meio daquilo, respira aquilo, entra pelos portos. A gente passa também, além disso, os perigos de processo, pois a gente tá no meio do mar. O trabalhador offshore vive no meio do mar, ou vive confinado. Pra você ter ideia, hoje eu tô aqui gravando o VIV, fazendo um pré-embarque por conta da pandemia, que não existia antes. E hoje, existem unidades ou empresas que fazem 14 dias de pré-embarque, 7 dias, 10 dias de pré-embarque. Tá diminuindo, ainda bem, por conta da vacinação, mas é penoso. Além de ser penoso, pra embarcar, quando você embarca, você pode ser sujeito a acidentes graves. Não precisa ser um acidente que afunde uma plataforma, ou que naufrague uma embarcação, mas pode ser um acidente grave com você, e você tá muito longe da terra. No mínimo, você vai ter aí entre 4 e 6 horas pra ter um atendimento médico. Isso tem que fazer um peso na balança. Quando você decide entrar na área offshore, quando você já tá dentro da área offshore. Como eu falei, nós tivemos só nesse mês, nesse mês de junho, nós tivemos naufrágios no mundo, nós tivemos plataformas que tiveram incêndios, nós tivemos vários acidentes, muitos trabalhadores perderam a vida. Quando eu falo mundo offshore, porque a gente não pode ficar só com o Brasil. O trabalhador offshore é o trabalhador do mundo. A gente conversou só essa semana com pessoas da Noruega, no mundo offshore. Trabalhadores de Gana, de Luanda, de Angola. Trabalhadores que moram lá, vêm trabalhar aqui. Ou trabalhadores que moram aqui e vão trabalhar lá. Pessoas que rodam o mundo todo. Além de toda a nossa costa, existem outras. Então, por que essas pessoas ainda continuam trabalhando? Se sujeito a sair daqui, trabalhar no Mar do Norte. Ficar dois meses, seis meses fora de casa, longe da família, longe dos amigos. Por exemplo, a Manu, que conversou com a gente, ficou um ano e quatro meses longe de casa. Por que a pessoa se sujeita a isso? Eu tenho alguns motivos que eu acho que talvez você entenda melhor quando entra na área offshore. Primeiro, disparado, é o salário e é o dinheiro. Mas não se apegue ao salário e dinheiro. Quando a gente, ou eu, ou o Verdun, ou o Matheus, ou o Renan, fala de salário. A gente não está falando. Infelizmente, está cada vez pior o da hotelaria. Trabalhadores que estão trabalhando com pintura industrial dentro da plataforma. Os mergulhadores não se apeguem a esses profissionais. Infelizmente, cada vez o salário dessas pessoas está menor. E os benefícios estão mais escassos. Já houve tempo de estar em melhores condições. Hoje, não. Só que, se você pensa na sua carreira, por exemplo, eu demorei cinco anos para migrar da área offshore para offshore. Consegui entrar numa carreira que me desse o que eu consigo hoje de uma estabilidade financeira, de estabilidade, graças a Deus, de saúde. Consigo manter uma família grande. Isso não é regra para todos. Muito menos hoje. Mas a área offshore traz sim esse benefício. O benefício de você poder viajar. Eu já conheci o mundo quase todo. depois que eu comecei a trabalhar na área offshore, que era impensável trabalhando na área onshore. Além da minha folga, depois de viajar para lugares que eu nunca imaginei. Em períodos, teoricamente, eu estaria trabalhando. É muito mais barato. Você consegue também ter um período de descanso e um período de folga se você é focado para aproveitar um pouco da vida. Porque uma grande parte dela você vai ter que lutar para trabalhar. Existe trabalhador rico. Sempre coloquei isso na cabeça. Não acredito que exista. Então você tem que pensar naquilo que você quer para você. Ou você quer se enganar. Eu conheço milhares de pessoas. Algo que foi um ilusão trabalhar na área offshore. Que se desiludiam. Quiseram entrar com necessidade também. Salários que podiam. Não tiveram também condições de qualificar para chegar em uma profissão. Conseguem ter um ganho maior. A gente também, do jeito que eu conheço milhares, eu também conheço. Centenas de pessoas que se qualificaram e hoje em dia não pensam em fazer outra coisa. A área offshore te dá a oportunidade de você conhecer um mundo totalmente diferente. Como diz um amigo meu, parece uma cachaça. Parece uma droga que te vicia. É. Você está no meio do mar. Você está vendo um ambiente totalmente diferente. Você está viajando para outros países. Você está conversando com pessoas de outras culturas. Você está aprendendo um monte de coisa que você... E, variavelmente, não vai ter como absorver tudo de uma vez. Muitas vezes, você não se prepara para aquilo. Ninguém te prepara para quando você começa a trabalhar na área offshore. Ainda mais se você for trabalhar fora do país. E aquilo vai te viciando. É difícil você largar. Porque você está passando longe da família, mas você está vendo coisas incríveis. E para quem gosta de adrenalina, também. É muito empolgante. E, às vezes, me dá muito medo. Algumas pessoas que eu conheci ao longo da minha vida na área offshore, me deixaram muito preocupado para saber o nível de sanidade que a gente tem. Mas isso não tem como eu te mostrar. É uma escolha que você tem que fazer. O porquê você quer entrar na área offshore. Mesmo jeito que eu fiz uma preparação e consegui ter hoje, graças a Deus, a minha qualidade de vida, a qualidade que eu sempre sonhei, você também pode ter. Como muitos amigos conseguiram viajar ao mundo, trabalhando, sendo novas culturas, passando por experiências que não dá para explicar, você também pode passar. Mas você também, se não se preparar, não tiver foco, como o meu amigo Vinícius Prático fala muito, você tem que ter foco. Você acaba caindo naquilo que a gente chama de imediatismo. O que era agora, o que era agora. E acaba se frustrando. E, com certeza, vai ter muito mais gente falando para você que se frustrou do que pessoas enaltecendo aquilo que eles ganharam. Porque ninguém quer contar como foi bom e como é prazeroso, com medo das pessoas acharem que foi fácil. Seja você habitante do mundo offshore. Se você não gostou disso que eu estou falando aqui, coloca nos comentários. Mas se isso abriu seus olhos para um mundo completamente novo, que você já vive nesse mundo, se inscreve no canal, continua conversando comigo, continua conversando com o Leandro, e vamos bater papo também com o Bernard. Muito das mazelas e das aventuras do mundo offshore. Pois você pode ser um habitante do mundo offshore. Pois você pode ser um habitante do mundo offshore.